E foi preso um homem que tentou matar o ex-companheiro da sua atual namorada. Para não morrer, ele se fingiu de morto. Eu vou conversar com a delegada, a doutora Luísa Veneranda, que está comigo aqui, para a gente entender melhor essa história. Delegada, boa tarde. Muito obrigado aqui pela presença. Boa tarde, boa tarde telespectadores. Bom, conta pra gente como é que começou essa confusão que resultou nessa prisão. A vítima compareceu à unidade policial, a ocasião em que ela informou que dois homens chegaram numa motocicleta no sítio dele e um desses homens teria dito que estaria ali para ele matá-lo. Ele começou a correr, houve disparos e um desses disparos acertou a panturrilha da vítima. A vítima caiu no chão, se fingiu de morta e aí esses homens, por acharem que ela estaria realmente morta, fugiram do local. Nós começamos as diligências investigativas e descobrimos que, na verdade, ele já estava sendo ameaçado pelo atual companheiro da ex-mulher dele e pela ex-mulher. E aí nós verificamos que existiam realmente elementos para um pedido de decretação de prisão preventiva. No plantão judicial eu entrei com a medida e, a par dessa decisão, nós cumprimos, na data de ontem, a prisão desse alvo. Ele confessou envolvimento no crime? Não, ele negou envolvimento. A companheira dele, que é ex da vítima, também negou envolvimento. E nos próximos dias a gente vai encerrar as investigações e decidir pelo indiciamento ou não dos investigados. Mas a vítima reconheceu ele. A vítima informou que os dois homens que estavam no local estavam utilizando capacete, né? Mas existem outros elementos que indiquem o envolvimento dele. Nos próximos dez dias eu espero terminar essa investigação e decidir deliberar pelo indiciamento ou não. Olha, então esse aí foi preso, né? E agora continua a investigação. Esse é um dos casos que a delegada Luísa Veneranda está trazendo para a gente.